Olha, veio a loja. Ai, que linda! Gente, que linda! Ai, ela já vem com skin, é? Ai, ela é muito bonita, eu gostei dela. Ô, cadê? Porra, eu queria ver o negócio da skin lá, mas eu não... Eu não sei se isso é oficial. Eu não sei se a China postou isso oficialmente. Ai, eu não sei se eu posso ver. Eu vou ver depois. Eu não sei como que é postado oficial pela China. É, eu não sei, então é melhor não. Melhor ficar quieta. Ô, mas ela é muito bonita. Ela é muito bonita. Tá, deixa eu pegar minhas coisas do passe. Pera, tem isso aqui, né? Semanal. Ué, por que que tá coisado de... Ah, tá aqui. Nossa, o baúzinho minúsculo. Eu nunca queria ver aquele baúzinho. Nunca que eu ia ver. Desse tamanhozinho. Não quero, não. Cadê? Vamos jogar. Vou botar aqui no fixado. Amolidão, amolidão. Meu Deus, eu fui abrir o Discord e eu abri o bagulho do Overwatch. Meu Deus, o que que eu fiz? Ah, eu fechei o bagulho. Ai, que burro. Zero. Coloquei lá no Discord a sala. Basta entrar. Algum sub que vai vir jogar. Algum subzinho. A Teira vai lançar a música com o Post Malone? E você vai ouvir? Não. Meu Deus. Vou resgatar o React? Mas tu vai resgatar o React como? Se não tem mais isso na live. Como que você vai fazer isso se eu não tenho mais isso? Não. E achou da Asher? Não, achou ela bonita. Queriam que consiga um milhão de pontos? Não. Falou o Bruno. Bora. Não vou, não. Eu e o Vander. Vamos jogar. Você está na rota interior. É a vez da equipe inimiga banir heróis. Dúvido, Vander. Ah, eu esqueci de tirar a The Carry, né? Decide por suporte. Mulher, mas essa é tudo. Juro o produto é o mesmo de Circles e Sunflower. Ah, Sunflower é bom. Mas não é porque ele produziu a cadeira que vai ser bom também, né? Não quero ouvir, não. Estou tranquila. Não quero, não. Ah, baniram a boneca. Não, pera. Baniram? Não, não baniram. Por que ela está trancada? Proficiência de herói disponível? Eu não consigo jogar com ela. Por que eu estava conseguindo jogar antes? Ela chega dia 7? Só quem chega dia 7, hein? Eu não consigo jogar com ela. Ai, que triste. Tá, vou com outro. Não sei. Eu vou com essa aqui. Não, não é só uma boneca nova, não. Ai, essa boneca, ela é muito linda. Eu acho que deve ser, tipo, a maestria. Porque eu não tenho. Mas eu não sei aqui antes que eu consegui jogar. Que chave. Eu não sei, porque eu não consegui. Mas aí está tudo bem. Ai, que fominha. Restam 5 segundos. Nossa, eu estou com uma preguiça. Uma preguiça. O que é que estávamos falando da Taylor Swift? Que ela ignorou a... É Seren John? É. O que é que estávamos falando? Que ela ignorou a Seren John? O que é que estávamos falando? 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 Não sabe, não? Teve essa polêmica? Apareceu aqui no meu coisa, Kim. Eu tinha visto que sim. É que na hora do Aote, ela só pegou o treco e não falou nada com ela. Mas eu acho que foi no calor do momento. Porque depois ela tirou foto com ela, abraçada e tudo. Será? Se foi só o calor do momento? Meu Deus, eu não sei jogar com essa pessoa não. Ela não é louca de ignorar Seren John assim? Sei lá, né amiga? Tem tanta gente aí que se acha bom demais para dar atenção para os outros. Tem que ir lá, né? Tem que ir lá, né? Depois das coisas passadas que a gente já soube dessa mulher aí, né, mano? Das polêmicas que a gente já viu. Nossa, andei muito dano. Ah, tá. Isso volta no momento. Acho que eu vou fazer um gatinho de areia. Do nada? Infelizmente a gente não conhece eles de verdade, conheço ou não. Mano, ele não estava me atirando. Ele praticamente me matou. Ah, tá. Dá para fazer ele girar assim? Essa boneca é muito bonitinha. Um inimigo foi abatido. Eu acho os gráficos tão ruins desse game. Nossa, eu não acho. Tipo assim, eu tinha visto uns teasers desse jogo antes. Mas era de skin antes, né? Antes de eu fazer a publica, de skin vazada. E eu também achei esquisito. Mas aí quando eu fui rever, tipo assim... Tipo, a gravação estava em, sei lá, em 120p, assim. No mínimo. E o gráfico desse jogo no meu iPad é muito bem feito, mano. Tipo, a diferença é muito grande. Nossa, eu quase matei ela. E vai de celular para celular. Talvez no seu seria inferior. Por isso que eu falei. No meu iPad, é essa tela que vocês estão vendo. Eu acho o gráfico do jogo muito bonito no meu iPad. Tipo assim, a qualidade do movimento da... Por exemplo, de tecido. Por exemplo, o tecido da... Do lacinho dela ali, ó. Na bunda dela. É muito bem feito. Tipo, não é serrilhado. Não é feio. Eu acho muito claro. Ah, muito claro. Ele é mesmo. Ele é mesmo. Mas eu não acho isso, tipo, uma coisa de... Ah, o gráfico é ruim porque é muito claro, tá ligado? Um aliado foi abatido. Acho que isso não faz o gráfico ser ruim porque o jogo é claro. Um aliado foi abatido. Mas é uma diferença, tipo, gritante, assim. De gráfico de alguns vídeos que eu vejo... Sei lá, o celular de alguém para o meu iPad. O meu iPad, o jogo fica muito bonito. Muito bonito mesmo. Mano, não trouxe o mate, esse cara. Eu queria muito tentar. Ele gastou as skills dele, né? Ah, mano. Apareceu o... Cara, eu só lava ele. Eu só lava ele, mas eu fui caetando para a torre do cara e apareceu outra. Pois eu acho muito bonito, principalmente nos vídeos de rock da China que eu vejo no YouTube. Ah, e os bagul... Eu tinha visto antes de jogar umas skins, assim, que a qualidade do vídeo não estava legal, mano. Dava para ver que a qualidade não estava legal porque o boneco ficava serrilhado. E o personagem não é serrilhado no meu iPad. Nem a sombra é serrilhada no meu iPad. A sombra da personagem ali, ó. A movimentação, tá vendo? Nem isso é serrilhado no meu iPad. Mas os vídeos que eu tinha visto eram. Era bem serrilhado. Cara, então... Eu matei um cara, pelo menos. Tipo assim, o gráfico ser ruim... O gráfico de um jogo ser ruim e ser feio... A primeira coisa que você nota é se o boneco fica serrilhado na movimentação dele. Que, tipo, ele começa a perder forma. Mano, é o Pokémon Scarlet Violet. Tudo naquele jogo é serrilhado. O gráfico do jogo é ruim. Entendeu? Agora, se você acha, tipo... O estilo do jogo feio, por exemplo... Tem gente que acha jogo de pixel feio. Eu acho, assim, um heresia. Vamos falar um negócio desse. Mas tem gente que acha feio. Entendeu? Oi, morango! Semana que vem tem direct. É, falaram que é dia 27, né? Ou é dia 17, hein? Tinham dito que era dia 27 aqui na Lime. Então, é... Sei lá, é mais você não curtir o gráfico do jogo. Isso não... Não é o fim do mundo, é só sua opinião mesmo. Mas gráfico ruim é gráfico mal feito. As novas skins do Ano Novo estão lindas. Espero que venha pro nosso servidor. Ai, mulher. Eu não vi. Mas, assim, só das últimas skins que saíram, as skins já estão bonitas pra caralho. Pra mim, é o caos chefe deles. Fazer skins. Porque as skins que eles fazem são absurdas. Já fez a história de penacone, a gente tá fazendo, amiga. Paramos lá no... No meio da quest. Eu vou fazer um gatinho de areia. Um inimigo foi abatido. Essa menina, né? Um inimigo foi abatido. É dia 12 ou 15? Alguém na minha live tinha falado que era confirmado que era dia 27. Eu só consigo levar essa torre, hein? Sua equipe destruiu uma torre. Você foi abatido. Detirou alguém e só peguei a Black Sun. Ou levei a torre, pelo menos. Ai, essa música. Ai, meu amor. Ah, entendi. É que a pessoa que tinha chegado na live mais cedo tinha falado com tanta... Com tanta certeza que era dia 27. Não tinha falado que o cara arrumou, não. Meu Deus do céu, que dano que é isso? Eu nem sei como é que essa boneca funciona. Dia 27 é o Pokémon Day mesmo. Era disso que você tava falando. Eu tô confundindo. Dia 27 é o Pokémon Day, foi isso que ele falou mesmo. Você tá falando do Nintendo Direct, acho que eu confundi. Ah, tá, tá. Então foi mal. Ah, esse negócio do Nintendo Direct eu tinha visto mesmo. Que era... Que era rumor de ser mais ou menos dia 9. O que eu tinha visto era dia 9. Nossa, eu tô auto-mei cá. Não consegui nem andar. Ora lá. O areado foi abatido. Gente, que louca. Ai, mano, eu dei... Não era pra eu ter ido ali. Sua torre foi destruída. O areado é executado. É, esse do Pokémon é certeza já, né? O outro parece que vai ser anunciado. Imagina se o Nintendo Direct vem com um novo console. Pelo menos um teaser. Nossa senhora. Ai, que cidade tem as praias mais bonitas do mundo? Inscreva-se. Inscreva-se. Eu sou tão doce quanto uma bala de tavarindo. Nossa torre interna está sendo atacada. Ai, mulher. Eu vou defender o dragão. Ataquem o marcador. Faz com que o inimigo já tá um livre. Mas na hora que o Switch 2, é, parece que vai sair esse ano, né? Sua torre foi destruída. O aliado foi abastido. E aí é foda, né, mano? Nunca abandone sua criança interior. Nossa torre interna está sendo atacada. Nossa torre interna está sendo atacada. O inimigo foi abastido. O inimigo foi abastido. Um aliado foi abastido. Ai, meu Deus. Não dá pra chegar ali, não. Ai, a torre caiu. Nossa, a gameplay dessa boneca é legal, mas é meio difícil de controlar essa boneca. É, tem um dragão ali em cima, né? Eles vão fazer. Eu achei que eles tinham feito. E a boneca do ventilador é ela mesma. Ai, meu Deus. Eu gastei meu bagulho. Fudeu. A gente tem quem se mandar de carry, hein? Ai. Essa não é a Cágora, não? Eu não sei o nome dela. Eu não sei o nome dela, não. Eu ia com a Lady Sun pra usar a skin, mas eu não consegui pegar. Mas acho que esse não é o nome dela, não, é? Ataquem o Dragão Aoverloge. fazer logo isso acho que eu tô confundindo os jogos provavelmente, mulher hum, eu consegui voltar eu levei a coitada pra morte mas eu consegui voltar eu voltei na última eu ia ser papocada se eu tivesse conseguido fazer mais uma coisa ali eu saia vindo ainda mas eu não sei como é que a gente vai ganhar isso aqui não se depender de mim a gente vai perder que eu não sei jogar com ela eu sou tão doce quanto uma bala de tavarindo eu gostei de jogar com ela divertindo mas é difícil as falas dela são muito aleatórias acho que eu vou fazer um gatinho de areia meu Deus, eu vou morrer mano, alguém joga um CC no cara joga esse cara pra longe sensacional todo mundo espera eu morrer pra fazer alguma coisa tipo, em vez dos caras pararem ele ele vindo pra cima da gente todo mundo começou a correr para ele, velho estão com medo do cara girando eu ainda tava tentando cair só que ele é mais rápido usa um skill dá um muu nele afemaria o pessoal fica correndo tipo, com medo dele fala, meu Deus vai, enfrenta o cara, mano sua equipe destruiu uma torre ai a infinitude do mar azul faz com que eu me sinta tão livre é, ele parece o Blitz, né mas ele não é fica parado aqui eu sou tão doce quanto uma bala de tavarindo cuidado com a emboscada entendi bom não não recuai entendi nunca abandone sua criança interior juntem-se entendi volta no dash lá apá nossa torre interna está sendo atacada nossa torre interna está sendo atacada sua torre foi destruída inimigo foi abatido você foi abatido ai, essa personagem, né, cara essa personagem, cara vai, faz dragão lá, rapaziada faz lá, vai entendi juntem-se mano, tem uma skin do Lee Sin que vai chegar no Air Drift que vai custar 22 mil de RP não, a do lá o PC a do lá o PC vai custar 22 mil de RP e a do Atrox vai custar 37 mil de Wild Core eu nem sei quanto isso custa é, são duas skins do Gacha eu não sei quanto isso custa em real 22 mil de RP e 37 mil de Wild Core acho que eu vou fazer um gatinho de areia maneiraço fabuloso fabuloso ah, mas não dá pra chegar nele tá vendo não dá pra chegar no AD Carry porque o suporte deles dá CC e ninguém do meu time dá CC e ninguém o coitado do Vander ele ainda tenta só que os bonecos saem do CC do Vander mas o resto tá tipo assim focando o tanque mais de 500 reais eu acho que bem mais não se querem dinheiro pro MMO façam uma vaquia eu pego pros presos logo que eles tão loucos que esse jogo não sei mano 37 mil de Wild Core eu não sei quanto isso custa nossa, o boneco é muito tanque juro, eu não sei quanto isso custa não basta ver tá sendo atacado eu sou tão doce quanto uma bala de tamarindo só vou jogar o DQ derrota vou trocar tem algum outro sub que vai entrar gente pra jogar e príncipe 12.850 é o pacote mais caro no LOL que é 350 reais se quiser eu vou pode entrar é então dá uns 500 reais o do LOL PC mas e o do iDrift? ai que preguiça Scarlet Violet bateu 20 24kk de vendas tá abrindo o jogo tá i-u i-u o ID da sala tá na sala do tá no Discord na aba do subs nossa o Daniel vai tentar jogar esse Smulder mesmo achei que ele não ia não achei que ele tava falando de meme I'll never sell my soul tô pelo celular pode ir então tá eu tô tão ansiosa pro show do Twice eu não vejo ninguém falando desse show do Twice vejo vocês falando só sei lá não sei se flopou eu não sei o que que é mas não vejo ninguém falando e nem sabia que ia ter se não fosse vocês eu também não saberia que ia ter I will never sell my soul eu acho que elas só não são muito conhecidas aqui o Twice? não você está na rota interior não é a nossa vez de banir heróis é proficiência com herói insuficiente eu não consigo jogar ranked com ela eu tenho que jogar normal game? pra aumentar minha proficiência com ela? é a vez da equipe inimiga banir heróis pode ser pelo preço do ingresso? tá cara demais mas não deve ser falou Gui tem mais se for mais eu jogo? vou jogar mais uma hora o mais barato tá 400 reais não então com certeza deve ser o preço com certeza amiga porque o Twice não ser conhecido aqui é loucura pra mim eu acho que isso é loucura nossa Zé essa boneca é muito bonita olha que lindo o movimento o movimento tá vendo o bagulho que eu falei do gráfico do jogo ser bonito do boneco não ser serrilhado de você por exemplo olha a linha da perninha dela tá vendo? tipo eu mexo e não fica tipo você não consegue ver uns trianglinhos serrilhado tipo o gráfico desse jogo é muito bonito cara e tem por exemplo no Wild Rift tem algumas skins que ficam muito serrilhadas muito serrilhadas e o Wild Rift é bem mais pesado do que esse jogo aqui então ela não fica ela não fica serrilhada olha a flor eu sei que isso aqui é o boneco aqui mas no jogo não fica essa coelha tá bonitona ela é muito linda então tipo assim o gráfico do jogo ser muito feio tipo assim de ser opinião da pessoa foda-se a opinião da pessoa eu não tô aqui pra mudar a opinião de ninguém mas o gráfico do jogo ser feio por ser feio o gráfico feio pra mim é mal feito mal feito ou antigo ou antiquado de tipo assim ser aquele gráfico antigo de não se atualizar porque existem vários tipos de jeito de você fazer um jogo né tem o estilo mais realista tem pixel tá ligado? show na semana é ruim também queria muito show dela mas tem um aula ah não é ah então pode ser isso também eu achei que era no final de semana normalmente é no final de semana né enfim mas gráfico ruim é gráfico mal feito o maior exemplo disso por exemplo é o WoW o gráfico do WoW ele é antigo pra época dele ele era bonito e as pessoas que jogam o jogo não querem que a Blizzard atualize o gráfico do jogo é feio porque ele é antigo não tem outra entendeu? mas por exemplo o gráfico do Pokémon Scarlet Violet ele não é antigo ele é mal feito segundo então aquilo dali é feio tipo assim é feio não tem pra onde correr ponto final então é diferente tá ligado? mas aí se for só pela opinião da pessoa por ela achar feio aí é outro rolê né Scarlet Violet é só o gráfico mal feito preguiçoso exato o Scarlet Violet ele é serrilhado é literalmente isso serrilhado e feio e esse jogo é que ele não é serrilhado ainda mais depois da última atualização que teve lá da mudança não é feio pelo menos no meu iPad né tinha Pokémon 3DS que era menos serrilhado que esse jogo isso me deixa puto exatamente mas assim é o que falaram aí pode ser que no seu celular o gráfico se eu só lá no tanque o gráfico que o meu iPad tanca né é diferente cara eu tô aqui eu luto isso aqui mano a agência desenvolvedora se importa com o que está vendendo isso é importante sim tomou agora hein fia até mesmo um pássaro perdido tem o direito de ser feliz eu acho que eu tenho medo dela não tenho não o que a minha ult faz alguém me explica rapidão ele vai dar vibe meu 3 faz o que eu conto os dias para o nosso reencontro sempre que nos separamos ai que ódio deixa eu ler tá tá é a linda ali precisa de 3 pessoas da linda para me matar bater o x1 ela não bate nem ai eu joguei errado ai ele é esse boneco do barulhão né mas que é um tempo não vejo ninguém jogando ninguém jogando com ele mano tem 5 pessoas aqui é e o cara do top é nem mulher olha isso não tem nem não tem nem torre mais você deveria ver a cidade de xangã na primavera a beleza a alegria mano tem 3 pessoas aqui 3 4 não meu farm só deve estar uma merda né quando eu não consigo dar life inimiga do life completamente ai eu quero dar eu vou dar dive nessa menina gente alguém me segura ai mano ai meu deus me acalmar me acalmar até mesmo um pássaro perdido tem o direito eu vou matar ela ai não não dito o fato da galera independente não é do horário minimapa nunca ai eu não ligo mais pra isso não eu não me importo muito com mais nada disso não sei lá sei lá eu já não não ligo mais pra isso não é que sei lá eu jogo rock bem bem pra me divertir sabe foi pro rock baniram duas vezes meu boneco não ah baniram né vai conseguir jogar sim tá bom o que você quiser esperar aqui acabar eu vou estar no discord eu sabia que ele não ia conseguir jogar eu sabia que ele não ia conseguir jogar novato eu sabia eu avisei que ele ia eu tava achando esquisito que ele ia testar eu falei ele vai testar ele não vai o boneco vai faltar o smolder não é esse ponto na minha lembra do ruim eu já tenho todo um macete pra testar a boneca no lol nossa eu não não tem que ter todo um macete pra testar a boneca no lol sua corre foi destruída o meu meu guarda-chuvinha sumiu ele não comprou o boneco pera o tios não comprou ele não comprou o smolder e reclamou que as pessoas baniram como assim não ele não comprou é pior então é bem pior ele lembrou agora pera ele vai vir pro rock ou não certamente algo que ele faria não pior é que quando eu fui jogar de smolder teve gente também lá e falando cuidado você não comprou o boneco mas ele já não tá na free week eu acho que não um boneco que é lançado assim não faria pra free week não tem free week em ranked nem sabe que diz acho que ele vai ele vai jogar ranked daniel não tá nem pra nada mata ai mano esse meninozinho do robô eu tô pegando a raiva dele tô pegando um ódio desse personagem não mano esse personagem sei lá ele não morre ele não toma dano ele dá dano ele dá cc sei lá mano boneco insuportável cara eu vou levar o bote destruída ai parece que vai vir gente aqui ah tá é isso a boneca me deu me deu o charme target eu morri tchau se não fosse o charme target eu matava ela também ele desabilitando a torre né cara ai mano com vontade de chorar cara ninguém dá dano ajuda ajuda o cara socorro tem umas skins nesse jogo que me dá vontade de enfiar o celular no micro-ondas pior tem mesmo esse charme target é um deles cara eu viro aqui facilmente meu deus eu a não ai mano eu não tinha visto é um sniper eu não tinha visto é isso beijos caralho gostou caralho eu joguei muito eu joguei muito eu joguei bem eu não sei se eu entendi direito o que a minha boneca faz eu não sei se eu joguei bem ou se foi sorte sim tu nem sabe o que essa boneca faz sabe o que essa boneca faz eu não sei direito como ela funciona pareceu que eu joguei bem mas eu não sei se tipo eu tenho dúvida de mim mesma eu entendi o que a boneca faz mas eu não sei se eu entendi eu tô naquela dúvida de será se eu joguei bem ou joguei bem sabe bateu aquela dúvida mesmo meu deus tem 39 pessoas aqui eu vou embora meu deus o Wander tá matando todo mundo eu não vi que ele tinha ficado vivo eu achei que ele tinha morrido tadinho eu abandonei ele não dá pra ele não a gente vai elogiar a pessoa manda um justifico a resposta é eu sou desse jeito mano é aquela dúvida de mim de você mesmo sabe tipo o céu é azul o céu é azul sabe eu tenho muito isso gente eu tenho muita dúvida das coisas que eu mesma sei tipo eu falo ai o meu contador eu falo 4 a pessoa fala é 4 mesmo ai eu falo fudeu eu acho que não mano é isso tá o charme target eu não tenho o que fazer juro eu fazendo 15 mais 15 mais na prova de cálculo eu sou exatamente assim é o céu nem é azul mesmo né eu sou exatamente desse jeito juro por Deus cara não não me perguntem nunca se o que eu falei é verdade vocês sabem que é mentira mas não pergunta porque vai ser muito pior pro meu cérebro sei lá mano se alguém chegar pra mim e fala você comeu eu acabei de comer você comeu eu falo comi a pessoa fala comeu mesmo não sei já não sei mais talvez não vou comer de novo entendeu é muito ruim eu não sei se é um problema meu eu não sei mas eu tenho isso e eu não sabe mesmo é ai isso isso ataca a minha ansiedade e é horrível e eu não queria ter isso mas eu tenho pode tua boneca você joga e cria um bagulho e pode explodir ele eu não sei se pode explodir é horrível tipo quando alguém chega na live e pergunta Yuko o que a lanterna do trash faz ai eu falo ah faz isso ai a pessoa fala ué mas não faz mais isso e também ai eu fico não sei não sei é quando estouro eu dei o ikan na menina mas eu não sei direito o que que é é por isso que quando alguém pede pra eu explicar como um boneco funciona eu caralho mano o vander revi ui eu ui 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 caralho o vander o vander é muito bom com esse boneco o vander é muito bom com esse boneco por isso que toda vida que alguém fala Yuko você pode me explicar como esse boneco funciona não porque eu vou te explicar alguém vai surgir com alguma outra pergunta e eu vou falar o que eu falei era mentira mas no final era verdade mas eu não sei se é verdade e a passiva da boneca ela estaca as marcas com a A e estoura um dano ah tá eu tenho esse problema dentro de mim gente e é isso socorro meu Deus tá eu e o sniper aqui ai ela me ultou eu achei que ela já tinha gastado a ult dela estourou uma faixa ali em cima não vejo como o problema é algo seu mas me causa me causa coisas ruins eu acho que é algo ruim eu achei que a menina não ia ter ult porque já tinha estourado uma ult ali em cima a fight ali em cima mas é um problema eu acho que é um problema não tenho confiança em mim mesmo é um problema e meu entendeu e eu acho que esse é um dos motivos de eu não ter segurança de fazer gameplay explicativa imagina só como é que eu vou fazer gameplay explicativa não tendo certeza das coisas que eu tô falando mesmo que eu lendo eu tô lendo e tô isso aqui é mentira a minha cabeça ela é desse jeito entendeu é por isso que eu não tenho é por isso que eu não tenho condição de fazer gameplay explicativa não tem será que você tem TDAH eu acho que não acho que eu sou insegura e tenho depressão eu acho que eu sou insegura mesmo eu só acho que sou muito insegura sei lá sei lá eu acho que não é TDAH não o Daniel startou um game vitória ai esse charme target não não tem como esse negócio é horrível mulher já que ele tava com 30 segundos de jogo ai minha unha quebrou eu acho que nem vai dar pra jogar com ele não vou jogar mais dois jogos só agora eu vou entrar que o menina tô com uma fome é o mesmo ideia que tá lá no Discord sim eu não desfaço a sala não caralho mano essa menina que apareceu no bagulho do Honkai lá que é que apareceu na live do Honkai a menina tem quase 300 mil seguidores você fazer live em inglês é outro outro rolê né é a Dish eu nunca não sei quem eu nunca vou falar eu não eu não sou muito de ver conteúdo de Genshin Star Rail o cenário dela é muito lindo é a vez da equipe inimiga banir heróis é você fazer live em inglês é um rolê tipo completamente diferente velho é bizarro é você a única streamer dos jogos da Royal que eu vejo é pois é eu não eu não acompanho ninguém tipo assim eu não tenho vontade de ver outras pessoas jogando Genshin ou Star Rail porque tipo assim eu acho que o que eu tenho vontade de ver eles fazendo é a reação deles sobre as histórias do jogo só que se eu vejo eles fazendo a história tem que ser o que eu já fiz o que eu já fiz por exemplo quando a Rafaela foi começar a jogar o Honkai entendeu você vê a reação do streamer sobre a história é muito legal mas ficar vendo tipo o streamer fazer o espelho fazer o fazer até o o bagulho da é legal mas ficar fazendo o espelho ficar fazendo só farmando coisa é muito chato é por isso que eu tipo tô deixando de ficar farmando as coisas na live eu só farmo mesmo quando não tem nada pra jogar porque é muito chato ficar vendo a pessoa farmando é muito cansativo então tipo assim eu não acompanho ninguém que joga a Richelina eu vi algumas coisas só mas eu só abri a live dela assim uma vez só porque eu também né sempre que eu tô streamando na Marazuz ela também tá é a vez da nossa equipe selecionar heróis mas tipo assim é sei lá eu só vi eu só vejo mesmo a Liz e a Nerissa mas elas são minhas amigas mas assim streamer que eu não conheço acho que só a Richelina é que eu já abri a live dela pra ver assim alguma coisa até porque eu nem tenho tanto tempo e tipo meus horários pra assistir stream a pessoa ou tem que tá com a live ligada 3 da tarde ou tem que tá com a live ligada 6 da manhã mano eu também acho muito chato o vídeo de abismo é pois é eu não acompanho então tipo assim eu não conheço ninguém assim praticamente do cenário de Genshin em Star Rail vocês não lembram quando vocês falaram que aquele Japeta vocês falaram aqueles bagulhos lá do Japeta é Japeta Gepeta o nome dele eu nunca sei mano eu nem sabia quando vocês começaram a falar que ele era bolsonarista sei lá o que que era vocês começaram a falar do menino na minha live eu falei pera vocês estão falando de quem e aí eu até falei eu falei pera tem um o cara lá do Pinóquio eu nem sabia quem era porque eu não sei quem é ninguém não sei então tipo assim esses streamers gigantescos da gringa de Genshin Star Rail mulher não sei quem é ninguém ninguém porque eu não gosto de assistir né se for pra assistir ver a reação da quest que eu ainda não fiz eu até gosto assim mas de resto não gosto por isso que por exemplo o rátio eu farmei aqueles bagulhos dele lá eu fiz não vou ficar abrindo pra ficar farmando aquilo é mó chato ficar só farmando é muito chato eu gosto de fazer o universo simulado aqui na live porque ainda tem aquela interação sabe mas tirando isso eu não gosto eu acho muito chato e é uma gameplay meio chata né mulher ele já flechou o que que é isso oi Mikael bora dormir amiga eu vou fazer mais meia horinha de live nosso horário de live normal amiga o meu horário é trocado eu vou dormir pra que mulher nem eu quero ver farmando o meu botão automático é exato eu vou dormir pra que mulher não precisa acordar cedo não tô zoando ah tá é que tem gente que fala isso e não sabe como era né trocado nossa noi não tá aí não não tem como mulher que porradão boa você não se sente mal de ter horário trocado eu sou plantonista peraí ah de plantão meu Deus eu já achava que era algo de de planta pera eu já termino de ler por isso que eu li devagar cara que ódio eu mostrei eu sou plantonista noturna eu sou plantonista eu não consigo dormir cedo me sinto péssima por isso mas amiga se você é plantonista noturna você não tem porque você dormir cedo você tem que começar a aceitar que esse é o seu horário esse é o seu horário porque o seu trabalho exige que seja o seu horário ou que esse é o seu horário porque você quer que esse seja o seu horário que susto caralho eu cochilando de fone mas o que eu fiz eu não fiz nada desculpa eu acho oh meu Deus a viadinha não me ajuda entendeu o meu horário ele é assim o planta ah tá o meu horário ele é assim desde os meus 15 anos eu tenho 28 anos e esse é o meu horário porque eu me sinto melhor assim eu consigo me manter melhor dessa forma e por exemplo tem muita gente que chega aqui na live falando nossa Yuka como assim você tá acordada agora tipo assim porque é normal no normal dessas pessoas eu tipo assim acordar sei lá não mais tardar 10 da manhã porque elas acordam 10 da manhã só que eu se eu ligo minha live 7 da noite meu horário de trabalho é 7 da noite pra que eu vou acordar 10 da manhã e aí as pessoas elas não pensam na cabeça delas eu não durmo entendeu e elas não param pra pensar que eu durmo só que o meu horário é trocado sacou o meu horário é assim desde que eu me entendo por gente desde a época da escola eu ia virar da pré escola então tipo assim eu durmo umas sei lá 6, 7 horas e vou acordar umas 4 da tarde entendeu ah e é isso não dá pra ir com essa boneca aí não então tipo assim é eu funciono melhor de noite do que de dia entendeu eu funciono melhor de noite do que de dia eu sempre odiei acordar cedo eu nunca tipo tive essa sensação de dia produtivo porque eu acordo cedo ai meu dia dura mais óbvio que vai durar mais a luz do sol vai durar mais e você tem a sensação que o seu dia dura mais mas se eu tô acordada de madrugada barra noite a minha noite vai durar mais porque a luz da lua tá aí entendeu então se você tem que começar a se acostumar com isso pra que que você vai tipo assim pra que que você vai querer acordar cedo se o seu horário se o seu trabalho exige que você acorde tarde você só tem que mano porque que essa menina tá aqui ela não sai daqui não eu não vou nisso não mano não vou nisso não não vou nisso eu vou só tomar tipo se o seu trabalho e as coisas da sua vida exigem que você acorde nesse e ter esse horário específico essa é sua vida amiga ah mas as vezes eu tenho que fazer alguma coisa vai virada e eu termino minha live 4, 5 da manhã se eu tenho que resolver algumas coisas normalmente 8 da manhã as coisas tá começando a abrir e eu vou virada e aí quando chegar em casa eu durmo e eu acordo um pouquinho mais tarde entendeu e é isso ai ela saiu finalmente né eu vou pra cima desse cara fala não vou não que ele me ultou sozinho fala garoto louco eu sou que nem você eu tenho os meus horários trocar me sinto mal por não acordar cedo tentando demais acertar os horários então eu acho que tipo assim se você não precisa se você não precisa acordar cedo não tem pra que você se sentir mal véi não não tem pra que vocês se sentirem culpados só porque uma pessoa chegou pra vocês e falou vocês tem que acordar desse jeito x e y não tem gente se o horário de você imagina só um porteiro que trabalha de noite imagina um porteiro um porteiro que trabalha um porteiro que ele trabalha em expediente noturno gente essa é a vida dele entendeu e as vezes é a vida que ele conseguiu ter ou é a vida que ele escolheu ter e ai você escolhe a sua vida desse jeito é o seu trabalho você tem que moldar a sua vida em relação a isso entendeu consigo consigo eu tentei ali voltar não adianta você ficar se estressando a toa batendo de frente com uma coisa que é o natural do seu dia a dia por exemplo talvez daqui a um tempo esse porteiro noturno ele vai encontrar um trabalho atendendo sei lá de caixa de supermercado que ele tenha um horário comum ai ele vai ter que viver num horário comum entendeu mas se você não tem pra que acordar cedo não acorde eu odeio que quem fala que dormir de dia faz mal ai mulher eu também e tipo assim amiga eu moro em São Paulo a minha alimentação é uma merda como assim eu tá dormindo de dia vai fazer mal pra mim eu sou enfermeira me sinto exausta quando eu chego então necessito dormir muito chego às sete mas só consigo dormir umas nove e durmo até às quatro é esse é o seu horário amiga foi o que eu falei e ai você tem que começar a adequar as coisas do seu dia a dia aquilo dali por exemplo eu acordo três, quatro horas e vou pra academia ter essa rotina de conseguir pra academia já me dá um gás a mais mas tem muita gente que tipo trabalha de dia e de tarde vai fazer outra atividade chega em casa morto de cansafe também então é uma palma é complicado o dia a dia é muito cansativo é muito cansativo nossa eu trabalho de madrugada há anos e tô de boa exato concordo se a sua profissão e rotina demanda essa troca faz parte não se culpura uma coisa que as pessoas não entendem as pessoas tendem a ser ignorantes a esses comentários nunca são pensando no seu bem e sim apenas julgar a sua vida nossa Bruno que comentário bom Bruno acertou nesse comentário dele é literalmente isso daí mas assim uma coisa uma coisa é certa você dormir você dormir de dia e acordar de noite a sua vitamina D vai cair mas aí tenta tomar um banhozinho de sol fazer uma reposiçãozinha de uma de uma vitamina porque isso é inevitável vai cair porque você não vai ver o sol mas aí você se ajuda também e a vitamina D baixando cai tudo mas aí nada que um banho de sol sei lá uns 20 minutinhos uns 10 minutinhos de sol não ajude não faça um milagre isso já dá uma resolvida você só fica você tem que tomar uma hora de banho só o que é isso eu vou me bronzear estou indo me bronzear vou passar cenoura e bronze então é completamente normal gente está tranquilo tem que levar essa torre vou tentar puxar aqui Wander tenta levar o top ficar defendendo aqui mas sei lá eu consigo ter minha rotina pelo menos aqui em São Paulo igual o Miquel ali falou que o São Paulo não dorme então tem muita coisa 24 horas aqui então tranquilamente você consegue tocar a sua vida em São Paulo mas tem muitos lugares que tipo assim as coisas demoram não abre tão cedo fecham muito cedo não consegui voltar mulher eu não entendi nada tinha alguém na jungle e eles só passaram tipo assim eles passaram e não pegou visão mas a gente matou todo mundo eu achei que ele estava ali ia pegar a visão nem vi de onde é que os caras passaram o interior tudo fechando as 10 é então aí é complicado então de você às vezes você tem que acordar cedo pra conseguir resolver alguma coisa mas aí é o que eu falei vai virado as coisas elas abrem cedo tipo coisas importantes supermercado abre cedo banco abre cedo entendeu então as coisas essenciais que você às vezes precisa acordar cedo pra resolver alguma coisa é cedo então é como se no finalzinho do seu dia que é de manhã você consegue resolver não tem bicho de sete cabeças em relação a isso eu consigo? porque as pessoas normais não vão conseguir né que tem uma profissão normal ainda bem que o Wander tá forte porque eu tô só fedando nesse jogo aqui mesmo eles vão morrer lá no top né eu acho que o Wander mata todo mundo se a menina confiar nele ele mata peraí peraí eu sinto isso tipo meu Deus eu preciso dormir precisa isso é só você ficar de boa fica tranquila bota o seu horáriozinho com as suas coisas que você precisa fazer tipo as vezes eu sei disso porque o meu noivo ele é assim o Daniel ele tem muito problema pra dormir porque ele já vai tipo eu preciso dormir mano é só um sono tipo calma sabe e aí você vai com aquele negócio tipo eu preciso dormir porque no outro dia é isso primeiro pensa que você vai dormir tranquilamente aí você já vai na noia entendeu então a gente vai ser só um sono é só um horário o que importa é você ser responsável e se organizar pra conseguir trabalhar no outro dia entendeu o que importa é isso ih gente eu não queria ir aí não essa boneca é muito forte a Angela bom nos piores dias que eu tô que a minha ansiedade tá muito atacada e eu sei que por exemplo nos últimos dias de janeiro quando eu comecei a fazer meu calendário eu comecei a soltar que eu sabia que eu não ia conseguir organizar fevereiro do jeito que eu queria e não dá pra fazer tudo do jeito que você quer eu literalmente ia dormir pensando fevereiro que a gente não tinha nem chegado no final de janeiro e aí eu falei eu preciso dormir eu preciso deitar e falar estou tranquila e quando chegar fevereiro eu resolvo entendeu aí eu consigo me acalmar às vezes também é mais sobre a qualidade de sono do que a duração dele sim isso é verdade eu amo a minha vida invertida eu também não troco por nada ainda mais que eu tenho um privilégio absurdo de poder fazer meu horário de trabalho então trabalhar literalmente com o que eu amo fazer mas assim sempre desde os meus 15 tem um horário assim é gente que não teve não tem como não foi feito pro dia mesmo o nome da Loki em cima do boneco é o nick da pessoa não sei boa me sinto ocupada porque às vezes eu sinto que eu não consigo acompanhar o meu noivo também já que ele trabalha de dia no final de semana às vezes eu fico ah não isso é foda isso é muito complicado é isso isso é muito complicado quando você tem uma rotina de um jeito e a outra pessoa tem de outro o meu noivo ele também ele tem um horário trocado igual o meu só que às vezes o dele fica muito mais trocado do que o meu então tipo assim é isso daí já é mais complicado de conciliar até porque são duas pessoas isso daí já não tem já não tem uma uma solução fácil igual foi o que eu te falei de tipo você aceitar que a sua rotina é baseada no seu trabalho e que você não tem motivo de acordar cedo se você tem que entrar no seu trabalho sei lá 10 horas da noite por que você tá acordando 10 da manhã você tem que resolver alguma coisa vai virada você não tem que trabalhar 10 da noite ainda não é isso é questão de conversa isso já é muito mais complicado mas assim vida adulta e trabalho é desse jeito quando o Daniel fica com o horário muito 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 virado e a gente folga gente às vezes a gente folga só da gente dormir junto a gente já tá feliz a nossa folga a gente dorme junto o dia inteiro acorda pede uma comida do iFood de madrugada come e dorme o dia inteiro de novo só disso a gente já tá satisfeito porque foi o único pouquinho momento que a gente conseguiu tá junto entendeu mano eu não aguento mas morrei pra Angela sério eu não aguento mas morri pra ela não aguento mas juntem-se juntem-se eu entendo muito meu marido trabalha de segurança de madrugada só dele chegar em casa deitar comigo já fiquei feliz é eu tenho esse mesmo feeling eu tenho exata exata a mesma sensação mulher esse minion esse minion esse minion eu tô aqui eu tô aqui eu tô aqui que desgraça e ó nem adiantei atrás desse menino ele corre muito é eu vou eu queria jogar com o Vander ali mas eu acho que vou levar todo mundo pra lá e vai ficar complicado mas eu não eu não fico no mídia aqui não eu tô fraca e inútil ai eu achei que o meu negocinho saia pro lado matei ela era o que eu queria fazer eu nem me importo de ter morrido eu só queria matar ela eu joguei o meu guarda-chuva falei certo agora esperem por mim tô indo eu quase saí viva se eu tivesse andada pra trás eu saia viva mas eu kitei né lá dentro eu conseguia hitar ela eu acho que do lado de fora ai 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 eu sou tão doce quanto uma bala e tá subindo uma galera embaixo do Vander hum hum não vou não sei o que aconteceu seu cabelo seu cabelo tá natural dessa cor é lense não natural dessa cor não tá esse aqui é meu cabelo isso não é lense isso é o meu cabelo isso aqui é minha raiz porque assim natural dessa cor não tem como mas eu entendi essa pergunta eu não sei como eu morri juro eu não sei como eu morri não sei o que me deu de carro né natural não tem como mas sim é o meu cabelo não é lense ai amiga mas assim alguém tipo assim eu sei que a gente se sente culpada mas alguém vai ter que ceder de um lado e você cede um pouquinho de um lado ele cede um pouquinho de outro e já tá perfeito entendeu já tá perfeito se ele entende como assim não é natural se ele entende já tá ótimo amiga não tem pra que você se sentir culpada entendeu se pra ele tá de boa tá ok é isso mano é isso não dá pra estar dando nesse boneco o boneco me matou o produto pra manter ele colorido manter ele colorido o meu o meu cabeleireiro ele é colorista ele que prepara a cor e quando eu vou fazer o meu cabelo lá ele me dá tinta pra eu ficar retocando em casa nossa torre interna está sendo atacada vários animes com cabelo rosa olha a Sakura mulher eu joguei muito mais de jogo mas eu não consegui fazer nada mano alguém banha esse suporte por favor esse último jogo se alguém tiver a oportunidade de banir esse boneco eu fico muito agradecida mas não é lenço não o meu cabelo é meu cabelo mesmo é meu cabelo que é que tipo assim se você tivesse visto há dois dias atrás dois dias não uma semana atrás eu tava com o cabelo com raiz ainda né mas eu retoquei não esse boneco não me deixa jogar por favor banhe esse suporte eu não consigo jogar velho é impossível bora saideira esse personagem ele tá acabando com todos os jogos velho simplesmente não dá pra jogar mas daqui a próxima semana eu já vou estar com a raiz grande vocês vão ver mas bunny não esquece bunny mano dá pra jogar o honkai no apple visual pro que o bruxos que tá usando é o da bruna tavares qual a cor eu não lembro não mas é o da bruna tavares ficou disponível hoje que doideira mano pra 14 pessoas no mundo jogarem oi você quer selecionar meu campeão vem cá tem que ter a aparição do doquinho ai meu ué não consigo confirmar socorro você está na rota interior hahaha é a vez da equipe ai que delícia não eu quero jogar dede carry ó ó a sua pata dele ali ó os quatro dedos tem que ter um sono trocado também tem ai meu deus mas é que ele dorme o dia inteiro é muito legal mano os dedos ai os dedos do meu filho é a vez é a vez da nossa equipe selecionar heróis ele tá com a respiraçãozinha pesada eu fui fazer compressa nele ontem ai meu deus ele ficou tão quietinho neném me dá um beijo não quer tá bom que gostoso e ele fica aqui ó vou ninar ele já vai fechando o olho né meu filho ó a carinha dele gira a boneca ó eu acho isso muita broxaria a cara dele olha a cara dele olha isso mano ele vai se jogando na minha mão restam 5 segundos olha aqui ó caiu aí mano ele é muito manhoso ai que negócio gostoso cai ele derretendo nos seus braços não é pra cair de verdade não cara eu odeio quando ele faz isso ele fica se jogando ele tá podre foi o assassino lá ai vai ser bem legal esse jogo né caramba vai meu filho bem vindos ao não sei como é que ele não tem preguiça de andar as tropas chegarão em 5 segundos até eu o tempo que ele não tem então o Vander tá bote comigo eu vou xingar o Vander ai que cidade tem as praias mais bonitas do mundo ai as praias que cidade tem as praias os pixis ai meu deus saiu de um tanque pro outro né que desgraceira como me confunde você tá bote nos games é que é espelhado né jogo mobile assim espelhado as vezes eu chamo bote as vezes eu chamo top ah claro cuidado com os arbustos aqui ai ai entendi foi nada engraçado né ih Vander 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 meu deus não 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 Vander não morreu entendido foi abatido é f recuem do marcador que cidade tem as praias mais bonitas do 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 tadinho dele ai eu apertei eu não voltei eu não voltei que triste eu tentei voltar ué ué eu to no nada ué nunca abandone sua criança interior não entendi não ai eu esqueci de usar o frenesi se eu tivesse usado eu teria matado o os dragões overlord e tirano surgiram a proteção das torres caí balistas liberadas um aliado foi um inimigo foi abatido dominando é isso é isso poucas ideias tem tanque tem tanque aqui não menina a gente derrete eles o inimigo sumiu cuidado com emboscadas calma calma o boneco é muito rápido ai o que que era isso eu não entendi que isso era uma habilidade meu deus eu morri por John Cook eu não tinha entendido que isso era uma habilidade inimiga eu não sabia o que que era ai que triste então o que me matou como é que pode caiu igual um meteoro então eu não tinha entendido que era uma habilidade inimiga tem muito personagem que eu não sei o que que é ainda então eu fico tipo muito confusa o inimigo foi abatido inimigo imbatível não neutralizado um aliado foi abatido um aliado foi abatido eu acho que eu peguei um pouco a manha dos tp dessa boneca por causa de jogar de daquial tem algumas coisas que eu só ainda não entendi mesmo tem algumas coisas que eu só não entendi ainda tipo por exemplo a ult dela a ult dela tem duas cargas porque tem uma hora que ela só joga um negócio e tem uma hora que ela joga o ventilador não guarda chuva cara por que que eu chamo o ventilador de guarda não o que que eu chamo o guarda chuva de ventilador velho é que cada skill solta um guarda esse guarda chuva então se eu solto o guarda chuva em uma ou outra ele não vai saltar de novo ah tá eu não sei por que eu chamo o guarda chuva de ventilador velho não tem sentido nenhum eu não sei por que qual é o meu problema eu falo eu chamo azul de verde verde azul mas eu não sou daltônica eu acho né eu enxergo azul e verde mas eu chamo azul de verde verde azul também eu confundo se eu for falar rápido sem pensar eu confundo eu chamo um nome do outro nome do outro mas aí o guarda chuva é o ventilador ela sai girando ela sai girando com esse ventilador cara eu vou fazer esse dragão ali porque eu não aguento mais ficar zanzando aqui ai não vou né vai aparecer 30 pessoas aqui que cidade tem as praias mais bonitas do mundo mano eu não consegui usar o meu bagulho para da chá eu apertei mas ele é tranquilo da 1 mas eu não tinha usado essa skill a única coisa que eu acho que eu ainda não entendi é essa skill amarela que ela transforma quando você usa uma skill ela tem dois sets skill tem o vermelho e tem o amarelo eu ainda não entendi isso e aparentemente o outro entra em cooldown quando eu uso um mas eu não tinha usado mas pelo menos o rolê do TP eu entendi eu chamo pipoca de batata toda vida que eu vou no cinema esse bonaco tem stun nossa eu não sabia que esse bonaco tinha stun se você ficou veneno dele cura né caralho mano parece que essa música dela não acaba nunca ai eu amo essa música eu sou tão doce quanto uma bala de tavarindo joguem de boa não vão fidar juntem-se um meu Deus o meu dash não saiu Eu ia dar chá, tipo, pra cá, pra cima Mas eu, que isso tem absurdo, eu quase Mano, eu ia sair viva, se eu tivesse conseguido Dar chá, eu saia viva Não, 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 ele vai morrer, ele vai morrer Corre pra baixo, corre pra baixo Ai Já riu que eu moro em São Paulo Ah, mano, tem um outro boneco aqui Eu não sei as skills desse personagem Por quê? Mas você pode perguntar pra mim Eu respondo, chato Parece que ele tá falando como se eu não estivesse aqui Eu não entendi Acho que é GG, se pá Mano, é o tamanho do HP desse bicho Cara, a Ju mordeu pro pé Vai que a live é gravada? Mas ele falou, parece que eu não tô aqui Bom, mas eu gostei de jogar com ela Ela é divertida Ela é da hora Bom, subzinhos Tchau, tchau 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 Obrigado.